Por que será que quase sempre não damos o devido valor Quando temos um grande amor E depois que o perdemos Voltar atrás é a única coisa que queremos E a única coisa que conseguimos É o sofrer com a dor que sentimos Nunca esqueça de dizer eu te amo Me lembro do começo Dessa história envolvente Namoro virtual O Diogo de MSN Dizendo que me ama Queria ficar comigo Eu disse assim pra ela Eu quero ser mais que um amigo Você é minha mulher E eu sou o seu homem Fomos se conhecendo Ela pediu meu telefone Meu coração bateu mais forte No dia que me ligou Foi aí que eu conheci O verdadeiro amor O verdadeiro amor O verdadeiro amor E depois daquele dia Me ligava toda hora Comentei com meus parceiros Ela tá me dando bola Ela disse pra mim Eu quero te conhecer Aí eu disse pra ela Logo, logo meu bebê Perguntei a sua idade Ela falou eu sou novinha Também me respondeu O que isso importaria Me ligava todo tempo Toda hora todo estranho Meus amigos me disseram Isso é o começo de um romance Eu disse assim pra eles Essa mina me encantou Foi quando me alertaram Não se luta com amor Mas eu não acreditei Ninguém é a mínima importância Para de gracinha Com esses papos de criança Eu tava decidindo Com ela ia ficar Tomar uma atitude Com o pai dela conversar Ela me respondeu Deixa isso no sigilo Nós tamo se conhecendo Você ainda é meu amigo Eu disse assim pra ela Eu nunca vou desistir Mas eu não imaginava Que estava por mim O fim amava ela de verdade Tinha um grande desejo Me deixou desiludido Quando me negou Um beijo e a partir desse dia Meu coração se enganou Foi quando eu lembrei Não se iluda com o amor O amor é inexplicável Ele te pega de surpresa A beleza não é tudo Você pode ter certeza Aquele lindo sorriso Que um dia me entristeceu Hoje chora com saudades Porque ela me perdeu Você não deu valor Agora chora Tentou me iludir Saiu fora, fora Brincou até demais Tentou me iludir Mas hoje tenho motivos Pra sorrir Você não deu valor Agora chora, agora chora Tentou me iludir Saiu fora, fora Brincou até demais Tentou se divertir Mas hoje tenho motivos Pra sorrir Você não deu valor Agora chora Tentou me iludir Saiu fora, fora Brincou até demais Tentou se divertir Mas hoje tenho motivos Pra sorrir Pra sorrir Não deu valor Agora achora Chora Chora Chora